Olá a todos, hoje estou aqui reunido com o Paulo. Vamos reagir a uma canção que ficou, digamos, perdida numa final nacional. Rolá a vinheta. A canção que vamos reagir tem como título de Steph Alt. Foi interpretada pela Lindita Halimi. E esta canção esteve a concurso. Esteve, podia ser uma das canções que podia estar a concurso na Eurovisão 2015. Steph Alt acabou por ficar em terceiro lugar. E é uma canção que eu pessoalmente gosto. E tu, Paulo, conheces? Já ouviste falar? Nunca vi na vida. Vai ser a primeira vez hoje. Foi a primeira tentativa dela, não foi? Sim, esta Steph Alt foi a primeira tentativa da Lindita. Pois a Lindita acabou por ir representar a Albânia em 2017, com o World. Que acabou por não correr tão bem, já que ela ficou pela semifinal. Então... Eu culpo nesse sentido. Eu acho que eu vali todo um conjunto de aspectos que... A pessoa pela canção, acho que a passagem para o inglês talvez era desnecessária. A Albânia é uma das coisas. Mas essa dela é em albanês mesmo, né? As quengas normalmente é tudo em albanês durante as quengas. Então, vamos ver. E esta é a albanês. Vamos ouvir? Vamos lá. Agora, um, dois, três e... Pianinho. Nossa, o cabelo dela tá igual o meu, gente. Me senti representado. É esquisita. Ah, eu gosto. Parece a abertura de anime. Mas eu, por acaso, gosto da maneira como eles ligam o eletrónico com a orquestra. Acho que fica muito bem. Não é uma crítica não, eu tô gostando. Ela adora uns maiô, né? Nossa, calma mesmo. Opinões, Paulo. Eu tô curioso pra ver como é que é a versão de estúdio dessa música. Porque eu real não sei como que seria. Mas pareceu interessante. Como eu disse, parece a abertura de anime. É bem energética. É bem diferente. Seria uma escolha até que usada pra Albânia. Mandar isso pro Eurovision. Eu não lembro deles terem mandado algo parecido. Talvez 2010. Mas não, não é parecido. Então, é. Seria interessante. Ainda prefiro I'm Alive. Mas eu gosto. Achei legal. Foi pra uma boa, uma primeira tentativa. Eu tava esperando algo pior. Sim, eu também gosto desta primeira proposta tão lindita. Eu gosto da maneira... Bom, já tinha dito. Eu gosto da maneira como eles ligam a orquestra com a parte mais eletrónica. Não sei. Caso esta fosse escolhida pra ir a Viena. Eu não sei como é que eles iriam... Como é que seria a versão final. Eles passavam pra inglês. Como é que eles iam encurtar a música. Porque a música tem... A canção tem pra ir mais de 4 minutos. Então aquela parte só da orquestra... Com certeza. Isso aí é Albânia até 2018. Tudo é inglês. Sim. Mas pronto. Em 2020... Como é que eu vou ver a Albânia... Eles foram em... Eles me daram a canção pra inglês. Ah, mas antes era bem mais comum. Se você pegar 2018 pra frente... Tem bem mais albanês que inglês. E 2018 pra trás tem bem mais inglês que albanês. A própria Lindita traduziu a música dela pra inglês. Quando ela foi em 2017. Acho que era um desejo dela mesmo. Já fazer essa tradução. Eu acho que ia ficar em inglês. E... O que era melhor? Não sei. Talvez... Talvez... Pois... Acho que... Com o bote... Eu acho que... Em albanês... Eu acho que soltava. Agora... Se afinala... Não sai. Essa aí é a questão. É... Mas é legal. A performance eu achei meio estranha. Eu não entendi aquelas caras brancas com máscara no fundo. Se alguém souber a tradução da música... Deixa aqui nos comentários. Fala o que quer dizer as máscaras. Eu realmente não sei. Mas... Ah... Legal, né? É Kengas sendo Kengas. Eu acho divertido. Os panos de fundo que eles põem... Que às vezes não são tão claros. Me diverte. Eu fico tentando imaginar... A parte da diversão de assistir festival de Kengas. Mas é... Eu gosto da Lindita. Achei que ela cantou bem, como sempre. E... Gostei da música. Vou procurar a versão de estúdio depois. E... Se tivesse já uma pontuação de 0 a 10... Quanto é que dava? Eu dou um 7,5. Não me impactou tanto assim... Mas eu gostei. Acho que um 7,5 tá bom. Sim. Eu também vou... Vou dar 7,5. E aqui está... Mais um vídeo. Comentem aí nos comentários... Que se gostam desta canção. O que é que gostariam... Que canções gostariam que nós reagíssemos. Se gostam da Albaia e da Neurovisão. Contem-nos coisas. Sigam-nos nas redes sociais. Vai aparecer aqui umas caixinhas... Lá daqui. Para vocês se inscreverem. Coloquem goste. Comentem. Subscrevam o canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.